Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um galpão, barracão, armazém para montar um mercado ou um comércio. Nós estamos hoje no município de Joaquim Távora, norte do Paraná. Um município pequeno e acolhedor do norte do estado, uma economia aquecida. Nós estamos bem pertinho aqui do frigorífico pioneiro, onde tem abate de frangos, de corte. A empresa gera mais de 5 mil empregos. O pessoal daqui trabalha, tem condições de comprar. Esse bairro é uma região nova da cidade que está crescendo, então tem aptidão para mercado. Se você também quiser montar uma igreja, um comércio, uma faculdade, é uma obra grande, um ponto estratégico e está pronta. Fiz um vídeo, mostrei os detalhes, vou colocar as imagens aéreas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estamos de plantão de domingo a domingo. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp. Eu sou o Sérgio Henrique, aqui para Imobiliário e Baiti. Nós estamos hoje aqui no município de Joaquim Távora, norte do Paraná, para mostrar para vocês um galpão. Um barracão pronto, seria um ponto comercial. A cidade de Joaquim Távora, apesar de ser um município pequeno, do interior do estado, é um município com a economia muito bem aquecida. Hoje ela tem um frigorífico aqui de frangos, que gera mais de 5 mil empregos. Então é uma cidade que tem bastante economia girando, acima da média aqui da região. É uma região também que está no meio das colinas, então tem uma vista panorâmica bonita. Vou dar um zoom só para vocês verem. E a ideia é oferecer essa oportunidade para você que está nos assistindo, que quer vir para o interior, de repente quer montar um mercado. A ideia do dono hoje, que tem outros empreendimentos, o dono tem negócios para o lado de São Paulo, tem negócios de fazendas, sítios, muita coisa para ele. Ele vai abrir a oportunidade deste ponto dele para quem quiser comprar e investir. No primeiro momento seria para o mercado, talvez pode ser também para uma igreja, uma faculdade. Vou mostrar um pouquinho da rua aqui para vocês. A rua continua, tem mais uns loteamentos novos, a cidade está crescendo aqui para frente. A frente dele aqui tem 12 metros, ele tem saída para outra rua de trás, ele é composto por três lotes. Dois lotes aqui, de 12 por 18, e tem mais no fundo, mais um outro lote de 12 por 18. Então tem bastante área construída, depois eu vou colocar na descrição aqui para vocês. E o frigorífico também, a batedouro de frango aqui, o pioneiro está bem pertinho. Então aqui tem economia, o pessoal daqui trabalha lá, tem condições financeiras para poder comprar no mercado. Tem inclusive aptidão, porque essa região aqui é uma região que está crescendo da cidade. Então está faltando mercado aqui. Vou mostrar um pouquinho do barracão. O dono fez o barracão agora recentemente, pessoal. Você vê que tem uma cobertura aqui na frente, que pode servir para a garagem, ou para a cobertura mesmo de não tomar chuva. Duas portas amplas. Em cima aqui tem um mezanino, onde tem escritório, onde tem as coisas aqui em cima, aqui para cozinha, também para fazer padaria. Tem aptidão bastante tomadas. Padrão elétrico também já está em condições para grande porte. Os fios daquele grosso, amplo. Então aqui vai dar um total de 12 por 36 de comprimento. Só essa parte aqui. Ainda tem mais um mezanino aqui em cima. Vou mostrar aqui para vocês. Na frente são dois banheiros, um tradicional e um outro com aptidão para poder fazer cadeirante. Então tem a porta mais ampla, conforme as regras, conforme as regulamentações. Essa escada que leva no piso de cima. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma escada nova, não está pintada ainda, foi instalada esses dias. É uma obra nova. Ainda não recebeu a pintura, apenas o calfinamento de fundo. Mas olha esse mezanino aqui com laje, que é o que poderia servir o escritório do mercado. Os pontos de iluminação. Vai continuar com a vista bem ampla daqui. O dono fez uma cobertura com fosso de luz. Então você vê que mesmo sem as luzes ligadas, está economizando bem na iluminação. São três fosso de luz iluminando aqui, com janela nos cantos. Aqui tem uma cozinha do escritório, enfim, que poderíamos usar para o mercado. E mais um banheiro para o escritório aqui também. Tudo bem novinho. Aqui na frente também tem um panorama das colinas. Você pode ver que são casas novas, estão construindo para cá. A cidade está crescendo assim, daqui para lá. Ela está crescendo mais para cima. E o frigorífico pioneiro está aqui, 500 metros. Pois pelo drone vocês vão ver bem as imagens. Tem grandes indústrias aqui, a situação econômica da região é muito favorável para pessoas que trabalham, pessoas comprometidas. Então para você que está nos assistindo, às vezes está vivendo em São Paulo, está vivendo em grandes centros, grandes países, outros lugares do mundo, do Brasil e do mundo, pode vir para cá e empreender. Marca a pessoa que você conhece, que mexe com o mercado, que talvez está disposto a vir para cá. Uma coisa legal aqui, pessoal, apesar de ser cidade interior, mas aqui não tem fiado, viu gente? É cartão e dinheiro. E o pessoal paga à vista. Cidade boa mesmo, graças a Deus. O piso, ele colocou aquele piso grande. Já com o próprio paixão de mercado, né? Fácil de limpar. Dá uma olhada. Tudo muito bem instalado. A água já com a drenagem pronta para escoamento. E tem porta para lá também, ó. Então você pode fazer saída para as duas ruas. E aqui, pessoal, seria o deck de carrega e descarrega, né? Ele fez uma rampa mais alta. Pode ser os carros que vão atender o mercado podem vir aqui. Para aqui, os caminhões, né? Carga e descarga. As ruas aqui são ruas que não costumam ter muito fluxo de carro. Então você... Você vai ter a oportunidade de ter vagas na própria rua, né? Então como é que funciona a cidade pequena aqui? Se você for, por exemplo, abrir as duas portas, que não é impossível, mas também não seria ideal, os carros podem parar aqui, desse lado de cá. A frente principal é do lado de lá. Então aqui na rua, pode parar 5, 10 carros, 20 carros, que não vai... Ninguém vai parar na frente do portão de ninguém. Como vocês podem perceber, ó. O lote aqui 12 por 18 são 2. E esse lote aqui do lado também foi comprado para agregar e dar o suporte, né? Carga e descarga. Daí caminhão não é legal ficar parando aqui na frente, mas aí ele já entra aqui e já faz a carga e descarga aqui. Olha como é que as casinhas da rua são boas, ó. Casas novas, com a cidade interior, o ótimo padrão. A rua bem florida, com árvores de flores. A gente consegue ter um alcance de vista só daqui, pessoal, de mais ou menos uns 80 quilômetros. Conseguimos ver lá as Serras de Congonhas. É uma região bem alta e fresca, inclusive para a melhor idade que quer viver bem. Muito recomendado vir aqui para Joaquim Tavro. O pessoal que mora aqui é um pessoal que curte, é feliz e recomenda. Com certeza vocês vão ser bem-vindos para cá. Vamos colocar as imagens aéreas também, para quem quer ver por cima como é que é. E estamos de plantão de domingo a domingo. Deixa eu continuar aqui só para mostrar um pouco desse espaço aqui do carga e descarga. Está faltando alguns pequenos acabamentos, que nem a pintura no muro, uma gradinha que se você quiser colocar aqui. Mas olha que facilidade. O caminhão vem, carrega aqui, já descarrega já na rampa aqui para facilitar. Olha a amplitude de lá. Como é que é a cobertura. E a amplitude aqui dentro do fundo. Aqui o dono já colocou tantas partes elétricas para atender bem, como é uma parte hidráulica. Então a ideia é poder fazer padaria, poder fazer talvez açougue, enfim. o que for mais conveniente, sacolão. Alguns resíduos de obra, o pessoal da manutenção elétrica estava mexendo aqui, mas ele vai entregar essa parte do forro aqui já resolvida. Em cima já está com os pontos de luz, vários pontos de luz, tudo no jeito, com os cabos, para vir a instalação. Então o que vai precisar mais aqui é os finalmente da elétrica, a instalação dos pontinhos, e uma pintura na cor do teu projeto. Beleza? Espero que tenham gostado. Vou colocar essa imagem aérea. Não deixe de dar o seu like, curtir e comentar. É a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto